Nesse vídeo eu vou te mostrar três ideias lindas para decorar latas de diferentes tamanhos. Eu sou a Lílian Oliveira e seja bem-vindo à família do Compartilhando Arte. Limpe bem as latas por dentro e retire os rótulos. Passe o primer em todas as latas e espere secar. Para a primeira ideia, eu vou utilizar duas latas pequenas de milho em conserva, mas você pode usar latas do tamanho que você quiser. Vire a lata ao avesso e com o abridor abra o fundo. A lata vai ficar aberta dos dois lados. Pressione um dos lados com as mãos para amassar e ajude com alicate. Depois com um prego, fure de um lado e do outro da lata. Pinte as duas latas com a tinta acrílica na cor pérola e quando secar, cole uma figura de sua escolha. Pode usar o papel, o papel de presente ou o guardanapo decorativo. Espalhe cola branca diluída com água nas latas usando um pincel e cole o papel escolhido. Posicione um plástico por cima e passe um pano ou guardanapo para retirar as rugas e colar bem o papel nessas voltinhas da lata. Faça isso nas duas peças. Depois use arame para criar uma alça. Olha que gracinha que ficou! Transformei latas em lindas cestinhas. Use o Betume Colors na cor Mahogany e com um pincel de cerdas duras, faça alguns detalhes nas latas para dar um efeito de envelhecido. Por fim, para impermeabilizar a peça, use o verniz acrílico brilhante. Você pode usar com flores artificiais ou plantar algo, como suculentas ou mini cactos. Sugiro que você coloque flores menores e mais delicadas do que essas daqui. Eu só tinha essas rosas artificiais para demonstrar. Se gostou, deixe seu like, pois assim você me incentiva a continuar compartilhando arte com mais pessoas através do meu trabalho. Também, se inscreva no canal e ative o sininho para ser um dos primeiros a assistir conteúdo novo. Para a próxima ideia, você vai precisar de uma lata média. Vou utilizar um pedaço de corino, mas pode fazer com EVA. Use o extensio GRADE código 1547 e aplique a pasta para modelagem para criar uma textura. Quando secar, cole na lata. Para fazer a tampa, corte dois círculos de bandeja de isopor e dois círculos de corino ou EVA, que sejam o suficiente para tampar a lata. Também, corte um outro círculo menor, só para dar um charme. Cole todos os círculos, como eu mostro no vídeo. E depois, faça o acabamento lateral da tampa com uma tira fina de corino ou EVA. Para o puxador, vou utilizar essa bolinha de gude linda, mas você pode usar qualquer outra coisa que tiver e servir como puxador. Na parte interna, se você preferir, pode encapar com o mesmo material utilizado na parte externa. Eu escolhi deixar sem, pois eu vou guardar chás e fica mais fácil para limpar. Tudo vai depender qual será a função que você fará dessa lata. Você pode colocar bombons ou balas, itens de costura, produtos de maquiagem ou, quem sabe, fazer uma lembrancinha de festa. Me conta o que você guardaria dentro dessa lata. Para a última sugestão, passe primer na lata e, quando secar, pinte com a tinta PVA na cor branca. Essa será a base para colar a figura. Eu vou utilizar o guardanapo decorativo de girassóis. Retire as duas películas extras de papel e deixe apenas a com o desenho. Passe cola branca diluída com água na lata com o auxílio de um pincel e cole o guardanapo. Para retirar bolhas e rugas, use um plástico e alise com cuidado. Quando secar, use a lixa de unha para cortar o excesso de papel nas bordas e passe o verniz acrílico brilhante. Sabe, eu amo ouvir o canto dos pássaros, mas eu não tenho coragem de prendê-los em gaiolas. Eles nasceram para ser livres. Mas, eu resolvi fazer uma casinha para eles e deixar na varanda aqui do prédio com água e alpiste que eu vou providenciar. Acredito que isso vai atraí-los até mim e poderei ouvir o seu canto sem precisar prendê-los. Para fazer o telhado, usei dois pedaços de isopor, que vieram em um móvel que eu comprei há algum tempo. Cortei um com 15 centímetros e o outro com 14 centímetros de comprimento. A largura deve ser o tamanho da lata. Cole o isopor maior sobre o menor, formando um telhadinho. Forre com EVA marrom dos dois lados. Recomendo usar a cola de silicone líquida para colar o isopor e o EVA. Resolvi fazer um telhado mais descontraído e desconstruído. Por esse motivo, eu fiz quadrados e retângulos de tamanhos diferentes e colei de forma aleatória. Essa é uma boa estratégia para você usar retalhos de EVA que sobraram de outros projetos. Se você preferir, pode fazer tudo simétrico, como os telhados reais. Fure o fundo da lata para ter como pendurá-la na parede. Quando terminar o telhado, cole-o na lata usando a cola quente. Essa lata vinha com tampa, por isso eu cortei um círculo no meio e passei o primer. Quando secar, use o mesmo guardanapo decorativo e passe o verniz acrílico para fazer o acabamento na tampa. Forre a parte interna com EVA marrom e cole alguns palitos de sorvete no interior. para fazer um pequeno estrado para os pássaros. Então, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Depois, pegue três pedaços de 8 centímetros de palito de churrasco e cole um no outro, para formar um pequeno puleiro para eles. Achei que ficou uma gracinha essa casinha. Só falta providenciar a água e a comida. Vou ficar super feliz ao ver os ilustres visitantes na varanda. Escreva nos comentários qual das três ideias você mais gostou. Tem outros trabalhos mais antigos usando latas e eu vou deixar o link deles nos cards para você conferir. Assim como os pássaros, nascemos para ser livres, mas muitas vezes nos limitamos ou somos limitados por alguém. A boa notícia é que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a julgo de escravidão. Procure encontrar a sua essência, o propósito original do Criador para a sua vida. Liberte-se de crenças limitantes, amarras psicológicas ou qualquer coisa ou pessoa que te aprisiona e te impede de experimentar a liberdade que Cristo te oferece. Você é livre, voe o mais alto que puder rumo aos seus objetivos. E lembre-se, continue compartilhando arte com todos ao seu redor. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo.